A equipe médica que acompanha o caso da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, considera a possibilidade de que remédios usados pela cantora possam ter causado a lesão que a levou ao estado de saúde em que se encontra. Durante coletiva nessa terça-feira, dia 22 de fevereiro, médicos utilizaram o termo síndrome tóxico-metabólica para se referir ao caso de Paulinha. Eles explicam que alguma substância que está circulando no corpo da paciente está causando uma cascata de inflamações ou lesões ou de lesões nesses órgãos. Apesar de ressaltarem que os remédios usados por Paulinha estavam sob caráter supervisionado, há hipótese de que a paciente tenha uma lesão decorrente dos tratamentos e medicamentos usados. Quando se fala em quadros de síndrome tóxico-metabólica, é porque tem alguma substância circulando no corpo da paciente que deve estar gerando uma cascata de lesões nos órgãos. Qualquer substância, seja prescrita ou não, medicamento é droga. Mas quando Paulo o fez, foi de caráter supervisionado. A gente trabalha, sim, com a possibilidade de alguma intoxicação de medicamentos, existem exames em andamento, iremos confirmar ou negar. Nesse momento essa resposta nós não temos, explicou a equipe. Obrigado por nos acompanhar no Top Famosos, deixe seu like e se inscreva no canal.